E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Cleiton Oliveira. Hoje é dia de historial. O nome da música é Vamos Pra Lá, Galá. Galera, a música tá estourada. A Cleitinha aqui não sabe cantar, só sabe dançar, só sabe reproduzir. Tem que me traga aqui no like. Mas segue aqui no Instagram, tá? Passando aqui embaixo. Mas segue aqui. Vamos lá, galera, vamos aprender? Vem comigo, vem comigo. Quando eu falar direita, é direita de vocês. Quando eu falar esquerda, é esquerda de vocês. Porque o vídeo já vai estar invertido. Beleza? Coreografia tá um sucesso. Tá incrível. A gente vai fazer assim. Vai começar a música, né? Se quer dar uma leia. Isso não tem coreografia. Agora vamos pegar. Tu já sabe qual é. Beleza? Então a gente vai fazer a ponta com a direita. A gente vai abrir os bracinhos. A gente vai segurar. A gente vai passar no corpinho. Ele vai apontar. E daí a gente vai trazer o braço direito, o braço esquerdo. Aí o corpo, é como se a gente fosse fazer o neném. Direita, esquerda. Só que a gente vai botar um bracinho. Cruza e abre. Beleza? E a gente vai abrir. Mão direita lá na frente. E a gente vai puxar. Bom. Essa puxada não tem tanta uma definição. A gente pode puxar aqui, pode puxar aqui. Não vai ter tanta uma definição. A gente vai puxar. E a gente vai trazer. Uma. Duas. Três. Quatro. Beleza? Vamos tentar botar isso na melodia. Seis. Sete. Oito. Tu já sabe qual é. Para, 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 para. Trum. Pum. 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 Daqui a gente vai girar em cima da perna esquerda. Vai entrar. Vamos para a gaiola. A gente vai entrar. Vamos para a gaiola. Tá? Então a gente vai girar em cima da perna esquerda. Girou. Vai entrar direita, esquerda. Sai como quadril direito. Sai. E volta. Beleza? Só chegar mais um pouquinho para cá. Pum. Daí a gente vai entrar. Esquerda. Direita. Marca. E marca. Quando a gente vai fazer isso. Esquerda, direita. A gente só vai abrir e abrir. Agora a gente vai jogar o quadril um pouquinho mais para frente. 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 E a gente vai puxar ela na esquerda. Puxa uma. E aqui é como se estivesse cantando aqui. Andando um áudio. Só que também é livre. A gente pode puxar aqui. Ler. Ok? Mais uma doença. Está aí. Seis. Sete. Oito. Tu já sabe qual é. Para, 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 para. Ah. Pum, 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 pum. Vamos para a gaiola. Vum. Que está tudo bom. Pum, 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 pum. Aqui a gente vai ter um grado. Tá? Então, tem uma batida. Pum. Abre-lhe. Bigode infininho. Cabelinho na ré. Bigode infininho. Cabelinho na ré. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Beleza? Nesse bigode infininho. Cabelinho na ré. Vai ser livre. Então, pode fazer o que quiser com o braço. Então, a gente vai estar aqui. Bigode infininho. Cabelinho na ré. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. E a gente vai abrir. Um. Certo? Vai puxar. E vai vir. Esquerda, direita, esquerda. Tá? Daí eu já entro. Senta. 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 Fecha direito. E aí vai vir. Ai. Droga. Esse braço pode ser livre. Tá? Ai. Droga. Pode ser livre. Beleza? Daqui a gente vai entrar. Ai. Droga. Eu já piso perna direita lá atrás. E ó. Estico lá na frente. Cruzo o braço. Piso direita na frente. E volto. Beleza? Vamos de novo. Fizemos. Ai. Droga. Tchum. Tchá. Tchá. Tchum. Tchum. Tchá. Daqui a gente vai entrar. Marca uma. Marca duas. Três. Quatro. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu fizer isso aqui ó. Voltou. O braço esquerdo meio que vai ser livre. Então eu posso descer o braço. Pum. Marcar. Eu faço isso ó. Bum. Bum. Eu meio que deixei ele um pouquinho na frente. Rú. E puxo. Tá? Daqui muito tranquilo. A gente dá um pulinho. Marca. Dá um pulinho. Marca. E já abre direto. Tá? Vamos tentar voltar um pouquinho nisso. Fizemos. Ai. Dro. Ga. Tchum. Tchá. Tchá. Tchum. Tchum. Tchá. Tchum. Tchum. Tchá. Tchum. Tchá. 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 Vamos fazer. Ai. Dro. Gá. Bum. Beleza? Daqui vai descurar um pouquinho. Ele vai falar uma bacia. Enche. Tchum. Vem novinha. Não se... A mão o que? Não se açãoha. Não se açãoha. Vem novinha. Não se açãoha. Não se a pega. Vem novinha. Não se a pega. É isso mesmo. Não se a pega. Vamos entrar aqui. Sete. Oito. Vem novinha. Não se a pega. Toma. Toma. Tam, 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 tam. Tá? O que vai acontecer? A gente pode entrar com a perna sempre aqui. Ó. Balcezinho do nenê aí. Com a perna esquerda. Ou com a perna direita. Tanto faz. Tá? A ideia do braço. Vem novinha. Não se a pega. Toma. Toma. Nesse toma, toma já ligo. Toma, toma. E a gente abre, puxa e volta. E aí a faixa tá batida. Aí já vai ser livre. Porque eu vou mostrar do seu jeito. Beleza? Galera, a coreografia é essa. Não tem dificuldade. Vamos tentar fazer mais uma. Um pouquinho só na rá. Só um negocinho só. Ok? O link vai estar aqui embaixo. Qualquer coisa. Vamos lá. Aproveita e deixa o like também no vídeo. Que é muito importante pro canal. Beleza? Seis. Sete. Primeiro eu vou cantar. Beleza? Sete. Oito. Se quer dar um rolé. Tu já sabe qual é. E tum, 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 tum. Vamos pra galho. Que tá tudo. Ei, ei, ei. Pum. Bigote infininho. Cabelo na régua. Leveu pra mim. Olhei pra ré. Pá, 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 pá. Senta, senta. Senta, senta. Senta, senta. Vum. Ai, droga. E eu falei assim. Vem novinha, não se apega. Toma, toma. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esqueçam, por favor, deixa o like, e os comentários também, beleza? Beijo, tchau, tchau!